O número de infectados pelo novo coronavírus passou de 28 mil. Só hoje a Secretaria Estadual da Saúde confirmou mais 1.840 pessoas contaminadas e 22 mortes. São 5 mulheres e 17 homens que morreram entre os dias 15 de junho e hoje. Agora são 28.166 casos confirmados em 363 cidades e há 12.338 que esperam resultado de exames. 728 pessoas morreram da Covid-19, incluindo 13 pessoas que não moravam no Paraná. 150 cidades têm registros de morte por conta da doença. De acordo com a CESA, Curitiba tem 5.154 casos e 164 mortes registradas. Cascavel está com 138 casos novos, somando 3.272. 54 pessoas morreram na cidade. Londrina soma 1.512 casos e alcançou 80 mortes nesta sexta-feira. Maringá está com 1.371. Toledo, 913. São José dos Pinhais está com 553 pessoas infectadas. Foz do Iguaçu, 542. Cianorte vem em seguida com 536 casos. Pinhais, 516. Iaraucária, 491.